Domingo é dia de jogo na Rádio Fotoline, na Rádio Jornal, o futebol não para. Votoboranguense FFC, às dez da manhã, no Plínio Marim, Lidio Alcântara e toda a equipe, levando a emoção lance por lance, confira, oferecimento. Venturini, rolamentos, rolamentos, retentores, buchas, bancais, lubrificantes, correias e anéis, peças em geral para máquinas agrícolas. Telefone três quatro dois meia sessenta e um zero zero em Votoboranga. Poliesporte, a loja oficial do CAVE, artigos esportivos em geral e a camisa oficial da Votoboranguense, só na Poliesporte, no centro de Votoboranga. Vita Erva, farmácia de manipulação e drogaria, produtos naturais, fibras, sucos e todos os tipos de chás, na Rua Santa Catarina, três mil quinhentos e quarenta e quatro em Votoboranga. Casa de Carne São Luiz, a Rainha da Cuiabana, carnes bovinas, suínas e frangos, temperados em geral e assados aos domingos. Avenida do Pozo Bão em Votoboranga, sol alambrados e estruturas, fabricação e colocação de alambrados, coberturas residenciais e comerciais. Direção do Marcos, telefone três quatro dois um setenta e três vinte e dois, alto posto morada do sol, abastecimento, troca de óleo, lavagem, atendimento de primeira e qualidade nos combustíveis. Direção Ricardo, na Rua Itacolomia, esquina com a Rua São Paulo em Votoboranga e em Andeara Leilões. Leilões todas as segundas-feiras, a partir das vinte horas. Vinte anos de tradição, faça um bom negócio no Iandeara Leilões, no trevo de Iandeara. É neste domingo, às dez horas, no Plínio Marim, Voto Poranguense, VVC.